Olá, guerreiros da PMC Ará! Isso aí, professor José Silvio Fela mais uma vez! E aguardando o resultado definitivo! Chegou 19 de dezembro hoje, e aí cadê esse resultado definitivo? Será que vai sair no Diário Oficial do Estado às 17 horas? Todo mundo esperando, todo mundo na expectativa? E tirando umas dúvidas aqui logo. Eu tô acreditando que o resultado definitivo vai sair hoje. E aí o pessoal da T1 vai ficar tudo doido, né? O pessoal da T1 vai um tal de corre-corre pra fazer exame, eita, tal pessoal aí, eu só tô fazendo duas barras e se matando, tá uma loucura, mas vai dar tudo certo no final. Vocês já são guerreiros, só temos de torcer logo pra ser o resultado definitivo, que depois que seu nome sai no resultado definitivo, no Diário Oficial, homologou, acabou, ninguém lhe tira de lá, só você mesmo, cometendo uma falha, errando, não cumprindo as etapas corretamente. Então vamos lá! Gente, o concurso será cancelado. É, sabe o que é isso aqui? O que tá mais nos meus comentários. Eu olhei os comentários ali, tá lá. Professor, é verdade o concurso será cancelado? Muita gente dos grupos, ah, o concurso será cancelado? Ah, é porque teve uma comissão de mulheres que entraram na justiça sobre o número de vagas de 5%, elas não concordam isso, aquilo. Isso não é motivo pra cancelar concurso, gente. Ah, mas tem uns candidatos aí orientados por um professor que tá cobrando 2 mil reais de cada um, tem um outro também que tá cobrando 4 mil, ou seja, 5 mil, e tão entrando com a ação pra anular 7 questões. Tem questão de informática, tem questão de direito... Calma, calma. E isso não é motivo pro concurso ser cancelado. Então, em hipótese nenhuma, o concurso será cancelado. Esqueçam isso aqui, ó. Isso não existe. Concurso não será cancelado. Vão diminuir as vagas do masculino. Ah, vão diminuir as vagas do masculino? É, porque vão aumentar as vagas do feminino. É que tão perguntando também. Vão aumentar as vagas do feminino? Gente, isso aí tá na justiça agora. Só que tem uma coisa. Quando você concordou em fazer sua inscrição no edital, você concordou com o número de vagas que tava lá. Então, todas essas mulheres que estão entrando com o processo na comissão, o que é que acontece? Elas já concordaram, elas já assinaram embaixo que concordavam com 5%. Depois que começamos aquela campanha de buscar o número de vagas maior pra mulheres, que na maioria dos estados é 10% ou 15%, mas tem estado que é 20%, tem estado que é 5% também. Então, o que é que acontece? Não é assim. Isso não vai ser numa briga judicial. Isso vai ter que ser pela boa vontade. Então, gente, tenta fazer um movimento normal e pede a boa vontade do governador. Não custa nada. Agora, mexer com as vagas do masculino, diminuir, não pode em hipótese alguma. Não pode. Porque as vagas do masculino já estavam lá determinadas no edital. Então, não vai diminuir as vagas do masculino. Isso tá garantido também. Ah, pode aumentar as vagas do feminino? Pode. Só que deixa o resultado ser homologado. Vai sair os 5% das mulheres aprovadas. E, caso o estado concorde em aumentar as vagas para vocês, para as mulheres, aí irá pra 10% ou 20% ou 15%, não importa. Mas vai aumentar o número de vagas, aí vai chamar mais mulheres. Mas, só se o estado quiser por boa vontade. Não por imposição. Porque vocês já assinaram concordando o número de vagas. Isso teria que ter sido feito na época da inscrição. Quando sair o edital, não concordar e já entrar naquela época. Depois que já teve inscrições, prova, dois meses, saiu o primeiro resultado, o pessoal viu que não passou, aí entrou na justiça. Tem coisa errada aí. Então, gente, lógico que eu concordo e eu quero que aumente. Eu quero que o senhor Camilo Santana, ele, a esposa dele, né, se sensibilize e aumente esse número de vagas. Vamos aumentar aí. Se não pode ir pra 20%, então bota 10%. Vamos dobrar o número de vagas das mulheres. Já fica muito bom. Então, gente, isso não vai parar o concurso também, de jeito nenhum. Ah, professor, e as questões anuladas vão parar o concurso? Esse pessoal aí, eles vão pro subjúdice. Vai sair o homologado do resultado e essa galera vai pro subjúdice. Vai pro subjúdice. Beleza, vão entrar lá na terceira turma, ou após a terceira turma, na quarta turma, mas não vai tomar a frente de ninguém. Mas não vai entrar nem na T1, nem na T2. Eles vão ganhar os pontos lá, mas eles vão ter de acompanhar e não vão poder ser infiltrados depois do resultado homologado na T1. Não tem jeito. Só se for uma coisa passando por cima de todo o edital. A gente não sabe como funcionar as leis, né? Tudo é possível, né? Na política eles sabem o que quiserem, então eles pegam um cara que não tá nem classificado, bota lá em primeiro, pronto. Se é possível, vamos ver, né? O nível do mangue que ia ser. Gente, agora pra todo mundo que tá aqui na T1, né? Pessoal da T2, T3, quando sai o resultado, quem não ficar até 1615 dos homens e 210 das mulheres, né? 250 das mulheres, num... Não, mas tem aquele número que chama, né? Acho que 85. Então, perdi aqui agora o número da... Chamado na T1. Então, 1615 homens e 85 mulheres. Eu acho que as mulheres que é pra 70 e o homem pra 1330. O que é que acontece? Vão precisar do exame médico, mas vai vir na convocação. Então, tenha calma. Já tem gente que diz que já fez os exames. E se a convocação for pra entregar em fevereiro, venceu os 60 dias, vai ter que pagar e fazer tudo de novo. Então, não saia fazendo. Gente, unidos somos o mais forte. Unidos somos o mais forte. Então, vamos pegar todos os preços. Eu já entrei em todos os grupos. O pessoal tá botando os preços, tá botando os cartazes de todas as clínicas. Vamos pegar. Tem um rapaz que tá botando na planilha. Gostaria que ele me procurasse e mandasse pra mim. Bota aí no comentário do vídeo a planilhazinha. Vamos analisar cada exame. A clínica. Tem uma clínica que tá com os preços bem baixos aí. Mas ela é sempre mal vista. Cuidado. O barato pode sair caro. O toxicológico mesmo, vamos ter muito cuidado. Não vai ser a fundação, a OCP, o Instituto OCP, que vai determinar a clínica. Mas a clínica tem que ser credenciada. Então, nós temos que examinar uma por uma pra ver se é credenciada. Então, unidos somos o mais forte. O que é que vamos fazer? Vamos fazer pressão. A gente se une. E a gente diz, olha, tamo mandando pra lá 500 guerreiros pra fazer o exame. E aí, qual o descontão, o pacotão pra essa galera aí? São 500. A gente vai mandar 100 na segunda, 100 na terça, 100 na quarta, 100 na quinta, 100 na sexta. Como é que fica? A gente já manda a relação com o nome de todo mundo e pronto. Então, a gente já vai fazer o listão aí. Quando a gente sair o resultado homologado, eu vou gravar um novo vídeo. Eu vou dar um e-mail separado só pra isso. E vocês vão me mandar os nomes todos. E a gente vai fazer junto. É assim, é igual a CNH. Tem de procurar um autoescola que não tenha CNH e negociar também. Todos que não tenha CNH. Então, a gente cria também um e-mail pra discutir sobre isso. Ou um grupo no WhatsApp, né? Só que grupo no WhatsApp é muita brincadeira. É muita conversa. É muita lenga-lenga. E o pessoal não foca no que deve focar, né? Então, isso é horrível. Grupo de estudo no WhatsApp é a maior bagunça, né? Eu tô vendo os grupos que não estão sendo formados no concurso da PM Bahia. Porque o pessoal, eu acho que passa o dia todo só no WhatsApp. Ninguém olha o livro. Então, imagine. Se vai passar no concurso, vai passar no WhatsApp. Local para hospedar. Tem um rapaz que tem muitos apartamentos. 36 apartamentos. Ele tá disposto a botar 3 em cada apartamento. Então, é bem próximo do local. Então, a gente vai negociar com ele também. Ele tem um preço excelente. Achei legal. Eu vi nos grupos também. Acho que é Carlos o nome dele. Mas depois a gente vai procurar. Nós vamos esperar tudo primeiro. Quem não tem local para ficar, Quem vem de outros estados, é interessante. Preparação física. Olha, é dois meses. Daqui a dois meses, você já tem de estar preparado. Quem é da T1, então vamos acelerar aí. Vamos procurar um cara especializado, Quem não consegue fazer barra e correr atrás. Então, é muito importante essa preparação física. Outra coisa que estão me perguntando. Ah, muita gente foi eliminada, professor. Muita gente. Gente, o que eu posso dizer é que com a abertura do concurso da Bahia, Lá no meu curso, lá na opção, somando os alunos de Salvador e Feira de Santana, Nós aprovamos 33 alunos na PM Ceará. Muitos já estão falando que não vão. Que muitos ficaram na segunda turma. Aí vão fazer o concurso da Bahia, que vai ser agora. E provavelmente vai ser chamado ainda esse ano. O da Bahia vai ser acelerado. O edital de licitação já dá o resultado no dia 15 de janeiro. Provavelmente o edital sai no final de janeiro. As provas serão marcadas para maio ou junho. E eles já querem começar o curso de formação no mês de setembro ou outubro. Então vai ser bem antes da T2. E da T3, lógico. Então o que é que acontece? Esse pessoal que for aprovado lá já não vai. Então vai ser mais vagas liberadas. Isso é bom. Então vamos ficar de olho nisso. Aqui já é outra parte, né? Aqui já é falando. O pessoal que não passou, gente. O pessoal que passou também, né? Faculdade. Outra que vamos negociar, gente. Vamos procurar uma faculdade aí. Eu já entrei em contato com três. Mas estou negociando para depois que todo mundo estiver lá dentro, fazendo curso de formação, já estiver ganhando um dinheirinho, tiver tempo disponível, já começar a fazer seu curso superior. Gente, vamos fazer faculdade à distância. Ou então tecnólogo. Mas é nível superior, regulamentado. É faculdade séria. Então vale para fazer concurso da Polícia Federal, vale para fazer concurso da Polícia Rodoviária Federal, qualquer concurso que cobre o nível superior. Então vamos ficar de olho nisso aqui. Vamos juntos também, como eu estou falando. Unidos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Bote isso na cabeça. Nada a gente ser individualista. Ah, já fiz meus exames, que eu não vou ficar dependendo de nada. Cada um tem sua cabeça, entendeu? Todo mundo é livre. Eu estou dando dicas aqui e eu acho que todo mundo também aí está me ensinando muito nos grupos, mandando dicas, mandando materiais. O pessoal é super legal. Então me apaixonei mesmo com esse pessoal todo do Ceará, que sabe se organizar e está se preparando para entrar nessa gloriosa cotudo. Gente, não parem de estudar o pessoal que não foi aprovado e o pessoal que foi aprovado. Quando foi aprovado, vou continuar estudando? Se você pensa grande, você vai continuar estudando sim. Se você é da Bahia, você vai continuar estudando sim, porque o concurso vai abrir. Se você é do Rio Grande do Norte, seu governador, cadê o edital que ia sair agora em dezembro? Estamos esperando. Mas fica de olho, continua estudando, não para, vamos focar. Se você é de Sergipe, 2017 está garantido também para Sergipe. Alagoas, Maranhão, Piauí estão esperando, aguardando manifestações. Os outros estados estão nos assustando ainda. Gente, vem aí a GPEM também, agente penitenciário do Ceará. Então vem corpo de bombeiro de Pernambuco. Na Bahia, o concurso da PM abriu para soldado, da Polícia Militar, 2 mil vagas e 750 vagas para bombeiros. Nunca vi um concurso chamar tanto bombeiro como esse. 750 vagas para o corpo de bombeiro. Maravilha? Tudo nível médio. Então, gente, não parem de estudar. Hoje eu já vou começar a publicar o plano de estudo da PM Bahia. Vamos cair para cima. Pessoal, cadê a da PM Rio Grande do Norte? Não podemos. Não sabemos o que vai cair. Eu vou começar a falar de língua portuguesa e matemática e raciocínio lógico. A gente vai bater essas, porque o resto vai mudar tudo completamente. O último concurso da PM Rio Grande do Norte foi em 2005. Nós estamos indo para 2017. Mudou. Devem vir disciplinas que não caiu da outra vez. Devem vir informática e muitas outras coisas. Então, gente, estamos aí agora com o coração. Vocês estão vendo como eu estou nem falando com aquela agitação toda, porque estamos aguardando esse resultado. Eu quero ver logo essa homologação. Você pegar seu nome. Já sabe, né? Eu já falei. Quando sai o resultado, baixa logo para o seu computador. Eu acho que já tiraram outro resultado para eliminar de lá. Entendeu? Não está mais o link. Tenta ver se está ainda. Quem baixou para o computador, maravilha. Quando sai o resultado, baixa para o computador. Isso é muito importante. Entendeu? É assim que funciona. Baixa, mas o computador não aguenta. Joga nas nuvens depois. Mas não deixa de estar que aquilo ali é um documento para você. Aquilo você comprova até. Vale como prova de títulos. Você foi aprovado no concurso, ali tem sua nota. Número de questões que você tirou. Número de acertos em cada questão. Número de pontos. Sua colocação. Tudo direitinho. E você não guarda. Fica esperando que vai ficar na internet ali para sempre. Não fica. Esse negócio de resultado de concurso, a pessoa apaga. Por causa dos recursos que entram. Aí como tem de mudar. Não, tira aquilo de lá. Então cuidado. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Deus proteja vocês. Que esse resultado saia daqui a pouco. A vida é dura. Para quem é mole. Estamos aguardando, guerreiros. Valeu!